Voltando galera, vamos que vamos, olha só, depois vocês fazem em casa com mais tranquilidade, eu quero que vocês façam essa conta dessa fórmula aí, vocês multiplicar o horário de relógio que vocês têm de estudo por disciplina, identificar qual é, de acordo com esses índices lá, qual é a qualidade emocional de vocês, de acordo com isso aqui identificar, eu quero que vocês somem, aí dá uma média, por exemplo, você vai identificar por disciplina, de acordo com as disciplinas que vocês estão estudando para o concurso de vocês, você vai fazer a sua avaliação agora, hoje, amanhã, essa semana, enfim, qual é o nível de disciplina, motivação, autoconfiança, foco, iniciativa, fé, resiliência, você vai fazer uma média, ou seja, você vai ter aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você vai somar tudo e dividir por 7, vai ter uma média, essa média de tudo que você somar, você vai, junto com essa outra média, mesma coisa, como é que você está, você está assistindo aula direitinho, todos os dias, você está fazendo leituras de pdf, de apostilha, você está fazendo anotações, como é que está a qualidade da anotação de vocês no caderno, mapas mentais, você vai fazer a mesma conta, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, você vai somar tudo e dividir por 7, vai dar uma média, essa média, junto com a outra média lá, você vai colocar aqui, e multiplicar, digamos, você estuda 2 horas por dia, e aí a tua média da qualidade emocional deu, sei lá, 0,5, você multiplica 2, vezes 0,5, pode usar a calculadora, e aqui deu 0,5, multiplica 2, vezes 0,5, vezes 0,5, e vai dar um número, e você pega esse número e faz, faz essa conta, aliás, por cada disciplina, para que, Fernando, isso? Para que você possa identificar qual é a tua horas reais de estudo nessa disciplina, e para que isso, Fernando? Para você ver o volume de aprendizado, o volume de estudo de vocês, e para que é isso, Fernando? Para que você possa, na hora de fazer o teu horário, você possa dividir, planejar a quantidade de tempo e de qualidade emocional, de técnico, de estudo que você precisa dar para cada disciplina. Por exemplo, se você vai fazer um concurso onde tem muito português, ou português é peso, o que é que você precisa fazer? Você precisa dar uma atenção maior ao português. Se ao fazer essas contas, ao fazer, ao calcular essas horas reais de estudo, de aprendizado seu, em português, o que você está fazendo? Deu uma nota muito baixa, significa o quê? Que provavelmente vai vir uma reprovação por aí, se você não mudar. Então, você tem o quê? Se português é um peso grande, ela cai muitas questões no meu concurso, e eu estou com a qualidade muito baixa de estudos, eu tenho que identificar onde é que está o erro no estudo de português. E, às vezes, o erro não está só em horas de estudos. Às vezes, o erro está na qualidade emocional ou na própria qualidade técnica. Ou você não está fazendo questões, ou está fazendo muito poucas, ou você não está fazendo um bom caderno de anotações. O que é que isso permite? Permite você não cair na vala comum dos concurseiros. Como é que o concurseiro faz? Primeiro que ele nem identifica qual é a disciplina que ele está mais fraco. Quando ele consegue identificar isso, o que é que ele faz para poder consertar isso? Ele aumenta o número de horas de estudos, de horas de bunda cadeira lá naquela disciplina. E, às vezes, isso não resolve, como a gente viu pela fórmula. Às vezes, você aumentar horas de estudo em determinada disciplina, por si só, não te traz melhores resultados, não te traz melhor performance naquela disciplina. Então, por isso que isso é tão importante de ser feito essa semana. Você fazer isso por disciplina. E aí, quando você já tem isso, o número lá, X, você vai ver qual é que está menor, qual que está melhor, qual que está maior. E aí, quando você tiver isso, na hora de fazer o teu, dividir o teu horário de estudo, o teu ciclo de estudos, você vai colocar um pouco mais para aquela disciplina que está muito baixa ou para aquela disciplina que é peso. Se estão todas as disciplinas iguais, tem uma disciplina do concurso que você está visando que ela é maior peso. E essa maior peso, você dá um pouco mais de atenção para ela. Ou seja, o que é essa atenção? Pode ser que seja aumentar meia hora a mais, pode ser que seja alguma coisa que você não está fazendo. E você vai ter que identificar. Pode ser resumos que você não está fazendo, pode ser questões. Beleza? Então, nós vamos agora fazer uma simulação como se você tivesse feito essas contas. Digamos que você fez aí. Aqui tem até um exemplo. Para a gente fazer o teu horário de estudos. Ó, tem uma planilha. Isso aqui é um slide que eu uso no curso que eu faço pela internet. Tem um curso online chamado Método CAP. Tem até no meu Instagram lá algumas informações. É um curso que eu faço são oito modos, na verdade até dez, porque eu sempre dou dois, três modos de de bônus. Tá ligado? Eu acho que tá ligado, né? É um curso que eu faço pela internet e aí esse slide de lá. Nesse curso eu dou uma uma planilha. Planilha de alta performance Excel de bônus para a galera. Mas você também pode adquirir essa planilha. Essa planilha, ela está no site LDL Carreira Policial. Só digitar, o que quiser anotar aí. Uma planilha simplesmente maravilhosa. Ela contém tudo, tudo. Foi uma planilha que a gente desenvolveu exatamente para dar para fazer esse diagnóstico da U-RAL-X dos teus estudos. LDL Carreira Policial. L de Lima, D de Dado, L de Lima. Tudo junto. LDL Carreira Policial. Ela é mais direcionada para a carreira policial, mas ela também pode ser usada para qualquer carreira. Então, entra lá no site, fala lá com o Jonas, que é o cara que ele negocia com vocês. Se alguém quiser adquirir, eu posso até conversar com ele para arrumar um bônusinho aí, um desconto para vocês. 50%, quem sabe. A planilha. Quando você der uma olhada na planilha, também tem no meu canal no YouTube lá, prof.fernandodinaref, e você coloca planilha de alta performance. Aí sai lá um demonstrativo, um tutorial, como é que se utiliza a planilha. Aí, no curso que eu faço pela internet, a gente preenche essa planilha, eu ensino como preencher e como você utilizar para poder maximizar os teus estudos. Eu vou... Acho que eu posso apagar aqui, cara, que eu não vou mais usar isso aqui, não. Como é que eu apago? Só apagar aqui, né? Olha só, eu quero... Vou escrever desse lado de cá. Como é que vocês podem fazer um bom e melo planejamento de estudos? Já definiu o horário de estudos. Ok. Já tem um horário fixo de estudos. Ok. Já tem um horário que pode ser de estudos. Ok. Já tem um horário que você vai sacrificar de estudos. Ok. Quando é que você vai fazer isso com mais maestria? Quando é que você vai fazer isso com mais perfeição? É quando você fizer o preenchimento disso durante a semana, identificando quais são as suas rotinas improdutivas. E aí, ao final da semana, você vai olhar para eles, caralho, tem muita coisa aqui que não precisaria estar aqui. Tem muito tempo de rede social, tem muito tempo de bate-papo, enfim. Aí você vai cortar isso e vai substituir por horários de estudos. Aí você somou quantas horas você tem na semana. Vou dar um exemplo. Digamos que você tenha lá 24 horas de estudos por semana. Alguém tem 24 horas de estudo por semana aqui? Alguém tem mais? Alguém tem... Como é que está a média da turma aqui? Para eu ter uma ideia. Quantas horas por dia? Sem contar aqui? Três horas. Três. Então, daria umas 15 horas por semana, né? 15 horas por semana. Quantas disciplinas, mais ou menos, vocês estudam? Vamos pegar um exemplo de alguém, que é melhor, porque aí o outro vê o exemplo do colega e aí aplica para ele próprio, né? Alguém quer ser o cobaia? Eu pego cinco disciplinas. Eu faço a revisão da aula que eu vejo aqui. Certo. Então, você pega cinco disciplinas. Vamos lá. Você tem 15 horas. Você pega cinco disciplinas para estudar. Quais são as disciplinas? Português, matemática. Eu estou fazendo as disciplinas que eu vejo aqui. Certo. Acho que você veio aqui. Que é o básico, né? É. Português, matemática. E direito, né? Direito de Constitucional. Direito Penal também? Sim, também. Informática, profeta penal. Informática, administrativo. Acho que dá mais de cinco, hein? Não, eu vou botar mais de uma aí. Administrativo. Informática. Informática. Então, aqui tem quatro disciplinas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete disciplinas. Alguém está estudando as sete disciplinas? Todo mundo, né? Ou só assistindo aulas? Porque só assistir a aula, às vezes, não é estudar. Às vezes, é. Quando é que assistir a aula é estudar? É quando você faz um entendimento daquilo, anota e faz uma reflexão em cima daquilo. Faz o teu resumo. Aí você está estudando, assistindo a aula e aprendendo alguma coisa. Mas se você ficar só sentado, assistindo o professor falar, não está estudando. Talvez não esteja nem entendendo. Aprendendo, então, talvez nem isso. Então, se você, ao assistir o professor, você tem que anotar e fazer uma reflexão em cima daquilo. O que é que ele está querendo dizer? Buscar o entendimento, tiver dúvida, pergunta. Extrair o máximo do professor. Ele está aqui para isso. Então, quando você faz isso, sim, a tendência é você aprender mais. Tendência é quando você for ler o PDF, uma postilha, um livro, ou assistir uma videoaula no YouTube, ou fazer qualquer outra coisa, ou até questões, você vai ter maiores chances de acertar questões. Você vai, com certeza, aprender mais. Então, aqui tem sete disciplinas. Fernando, eu só tenho 15 horas por semana. Como é que eu vou dividir o meu horário de estudos? Vamos lá. Se você tem segunda a quinta, é, parceiro? Segunda a quinta, segunda a sábado, segunda a sexta. Então, vamos ver aqui um calendário virtual. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Que é o final de semana. Aí você tem duas horas por dia. Duas horas por dia, em média. Você estuda, geralmente, o quê? Uma disciplina nessas duas horas? É. Uma disciplina. Uma disciplina. Vamos lá. Então, como é que eu sugiro que vocês façam o horário de estudo de vocês? Eu sugiro que vocês façam assim. Eu vou explicar o porquê que assim é o que eu sugiro. Existe uma forma de pessoas que estudam. Segunda, uma disciplina. Terça, outra disciplina. Quarta, outra disciplina. Quinta, outra disciplina. Tem gente que faz o horário assim, né? Ok. Digamos que você faça penal. Digamos que eu faça constitucional. Português, informática, administrativo. Ficou faltando o quê? Matemática. Matemática aí. E processo penal. E aí, como é que faz? Coloca no final de semana, coloca lá na frente. Então, a dificuldade de vocês colocar assim é essa. É uma delas. Para quem estuda pouco. Aliás, para quem tem pouco tempo, né? Pouco, entre aspas. Porque a gente já viu que não tem muito essa história de pouco nem muito, não. Então, é uma dificuldade. O que é que eu sugiro? Para quem só tem duas horas de estudos. Porque só em relação a quem tem oito. Mas quem tem duas e estuda certo, focado, tem muito mais do que a gente estuda oito. A gente viu aqui na fórmula. Então, assim, quando eu digo só, não vá se pressionar, não. Porque às vezes vale muito, muito, muito mais do que a gente estuda seis horas. O que é que você vai fazer? Eu sugiro fazer assim, um ciclo. O teu ciclo. O teu ciclo de estudos vai ser dessa seguinte forma. Vamos lá. Você tem quantas disciplinas? Sete. Então, o teu ciclo vai ter o quê? Sete disciplinas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso? Sete disciplinas. Então, o que você pode fazer? Você coloca português. Você coloca matemática. Você coloca constitucional. Você coloca penal. Você coloca processo penal. E eu sugiro que coloque assim, penal e processo penal, as duas juntas. É importante para o entendimento. Eu acho importantíssimo isso. Administrativo e informática. Aí você tem duas horas de estudo por dia. Você vai estudar. Duas horas. Esse é o modelo padrão de planejamento de estudos em ciclo. Duas horas para cada. O que isso significa? Você chegou, sentou para estudar. Vou estudar português. Sentei, estudei português. E a gente vai já falar da forma de estudo que eu sugiro que vocês façam. Aí você vai lá no teu caderno, na parede, em qualquer lugar que você queira marcar. E coloca lá. Você vai ter... Você vai ter isso aqui, em algum lugar. O que você vai fazer? Português. Estudei um ciclo. Para quem não tem a planilha. Porque a planilha que está lá, ela dá para fazer tudo isso. Você marca só um ok e ela vai marcando os ciclos. Estudei matemática. Um ciclo. Estudei constitucional. Um ciclo. E vou indo. Ciclo, ciclo, ciclo. Aí, quando eu chego aqui em informática, o que é que eu vou estudar? Português. O ciclo no ciclo. Por que que isso é melhor? Porque quem coloca por dia da semana, geralmente, muitas vezes acontece isso. Talvez já tenha acontecido com vocês. Chega uma sexta-feira, é um feriado. O cara ia estudar, acabou não estudando. E era o dia de, sei lá, de informática. E aí, passou dois, três, setor de semana. Na outra sexta-feira, outra coisa. Não foi feriado, mas você ficou gripado, ficou doente. Ou ficou cansado, ou trabalhou demais. Ou teve algum, enfim, algum imprevisto. E aí, ao longo de três, quatro, cinco, seis meses, acontece isso várias vezes na tua sexta-feira. O que acontece? O teu volume daquela disciplina vai cair. Vai ser pequeno. E, às vezes, como você não está anotando, você não sabe disso. E, por você não saber disso, você tem a impressão que está estudando, realmente, a mesma quantidade de todas as disciplinas. Só que não. No dia do concurso, geralmente, a disciplina que você estudou menos, o pior, é a que vai te derrubar do concurso. É que você tira uma péssima performance. Porque você não conseguiu medir. Quando você mede, você está aqui fazendo tudo por igual. Qual é o outro benefício disso aqui? É que você não precisa ficar se preocupando que dia você vai estudar tal matéria. Você vai, simplesmente, circulando. Circulando, fazendo o teu ciclo. Quanto tempo tem esse ciclo aqui? Tem quantas disciplinas? Sete. Quanto tempo eu faço um ciclo desse? Quanto? Quatorze horas. Quantas horas você tem? Está sobrando uma hora. Está vendo? Isso porque você ainda não fez esse exercício de eliminar rotinas improdutivas. Depois que você eliminar algumas rotinas improdutivas, vai aparecer mais uma, duas horas, talvez até três. Onde você pode permitir fazer revisões do conteúdo, você pode colocar questões. Então, eu prefiro, eu passo para os meus alunos e sugiro que façam isso. Nem todos fazem. Fernando, eu tenho 24 horas, eu tenho menos tempo. Faça o ciclo. Coloca as tuas disciplinas e faz o ciclo. Fernando, eu quero estudar só uma hora e meia. Ok. Se uma hora e meia permite, ok. Fernando, eu quero estudar três horas. Não recomendo. Por quê? Porque depois de uma hora e meia, duas horas, o teu nível de atenção começa simplesmente a cair. A não ser que com uma hora e meia você faça um intervalo bom de 15 minutos. E quando eu falo intervalo, é você relaxar. Fazer uma meditação, que a gente vai fazer uma aqui para vocês aprenderem. Você vai fazer um exercício onde a tua mente volte de novo a um estado relaxativo. É de estado relaxado para depois focar de novo. Então, esse é o ideal. Então, quem tem 15 horas por semana, faz um ciclo de estudos, coloca as tuas disciplinas, faz isso num caderno, imprime, leva na gráfica, imprime ou coloca na parede, escreve de qualquer jeito. E aí, cada vez que você fechar um ciclo, você vai lá e... Pode, Fernando, posso modificar o meu horário de estudo? Pode. Você pode colocar, por exemplo, uma hora e meia para português. E aí, a meia hora que sobrou em português, você pode subir para a matemática. Fernando, eu tenho um pouco mais de dificuldade de matemática, preciso assistir uma videoaula com mais... Vou parando a videoaula, demora mais tempo, vou fazer questões. Então, coloca mais meia hora aqui. Em português, eu sou bom. Então, diminui. Agora, quando você diz que eu sou bom, tem que ser bom mesmo. Quem é que diz que você é bom em determinada disciplina? Simulado e questões. Fernando, eu sou ótimo em português. Aí, faz simulado e só acerta 50%. Faz simulado e erra tudo. Não, você não é bom. Você pode até dizer, achar que é bom. Porque você não é o que você acredita que é. Você não é o que pensa que é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é isso aqui, ó. Você é resultados. Se você não tiver resultados, você não tem porra nenhuma. Você só tem enganação. E resultado é o que, para vocês, na vida de vocês? É aprovação. Se não tiver resultado, vocês não fizeram nada. Gastaram dinheiro, gastaram tempo, gastaram saúde, gastaram estresse. Fernando, como é que eu tenho resultados? Simulados, comecei passando ali as primeiras manhas, né? Qualidade emocional, qualidade técnica e tempo. Equilibrando, identificando, fazendo autoavaliação para descobrir onde na qualidade técnica eu estou ruim. Fernando, pode falar um pouco mais como é esse procedimento de estudos que você passa para os seus alunos que permitem eles aprenderem rápido, tirar porra 70, 60 nos simulados? Vou passar agora. Então, quem quiser anotar, anota. Sentei para estudar. Vou começar a estudar agora. O que é que eu vou fazer? Primeiro, vou dar até um passo atrás. Cheguei aqui no cursinho para assistir aula. Como é que eu devo assistir aula, Fernando? É com a mão no queixo, dormindo, cochilando e o professor falando? Não. De braços cruzados também não. Se você fizer isso, está perdendo tempo. É melhor ir para o YouTube. Está gastando dinheiro de graça. O professor está aqui? Explora o professor. Pergunta. Queira entender. Queira saber. Como se você estivesse dizendo para você mesmo que ao sair nessa porta você ia ter que explicar a alguém o que você entendeu da aula, senão você não vai para o recreio. Senão a criancinha. Que não é aquele do tempo antigo. Professor, se você não... Vou perguntar aqui sobre o conteúdo. Quem não entendeu, vai ficar de castigo. Diga isso para você mesmo. E o teu castigo é o quê? Reprovação. O teu castigo é reprovação. Então diga para você mesmo. Eu tenho que entender o que esse cara está falando aí nessa frente. E eu vou anotar o máximo. Então, assistiu o vídeo aula... Ó, vídeo aula não. Assisti o aula, né? Vídeo aula porque está gravando aí eu... Ó, a produção ficou sorrindo lá, ó. É dita não, hein? Bota essa porra aí, não é dita não. Então, cheguei para assistir aula. Seja uma vídeo aula, seja uma aula presencial. O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo me comportar? Qual o comportamento de um concurseiro alta performance? Primeiro, caderno. Caderno do lado, caneta, lápis. O professor falou, eu vou colocar o nome do conteúdo. Nome do conteúdo. Por que, Fernando, eu tenho que colocar o nome do conteúdo? Porque o nome do conteúdo vai combinar com o tópico que tem lá no edital. Eu vou precisar controlar o que eu estou estudando no meu edital. Por que eu preciso controlar o que eu estou estudando no edital? Primeiro, para saber o quanto eu estou evoluindo no edital. Segundo, para que quando eu for fazer questões, que eu for pesquisar questões no site ou em algum livro, eu ir exatamente naquele tópico do edital. Porque se eu não sei o nome do conteúdo, eu não consigo identificar no edital que conteúdo é aquele. Se eu não identifico que conteúdo é aquele lá no edital, eu não vou conseguir identificar na hora de fazer questões. Corre o perigo de quê? De eu começar a fazer, estudar uma coisa e fazer questões de outras. E erro tudo. Claro, eu não estudei. Eu não vi, o professor não me ensinou. Claro que eu vou errar. Agora, eu tenho que fazer questões de quê? Do que eu estudo. Então, primeira coisa, o nome do conteúdo. Segundo, você vai fazer as anotações, claro. Desculpa, a letra é horrível, viu? Você vai fazer anotações. Que tipo de anotação? Você vai anotar aquilo que você compreendeu com as suas palavras. Claro, vai desenhar o que o professor desenhou no quadro, se for possível, se estiver bacana. Você desenha o que ele escreveu no quadro. E faz ao lado como se fosse uma caixa de comentários. Como se fosse aquele comentário que você faz no Facebook. Você viu a foto de alguém e você vai fazer o seu comentário que você achou da pessoa, o que você achou da foto. Não é isso? Não é o seu entendimento? Mesma coisa. Você vai fazer o teu comentário daquele teu conteúdo que você entendeu. Isso permite o quê? Isso permite você criar caminhos neurais alternativos, que quando você for precisar resgatar aquela informação, elas vêm mais fáceis na tua cabeça. Porque você refletiu sobre aquilo. Então faz anotações. Isso aqui vai virar o quê? Isso aqui chama-se caderno... de anotações. Esse é o meu caderno de anotações. E esse caderno de anotações vai virar o quê? Posteriormente, vai virar um caderno de revisões. Então qual é o procedimento do estudo que eu sugiro que vocês façam? Saiu daqui, saiu com o que eu puder entender ao máximo na minha cabeça. Fiz aqui uma reflexão, fiz uma reflexão em cima daquele conteúdo que o professor passou, perguntei, tirei minhas dúvidas, anotei com minhas palavras o que eu tinha de entendimento. Coloquei no meu caderno. Meu caderno de anotações. Uma parte do caderno para cada disciplina. Lógico, isso até é óbvio, né? Uma matéria lá para cada disciplina. Beleza, Fernando. E isso vai virar o quê? Um caderno de revisões. Quando é que eu vou fazer essas revisões? Quando? Você vai fazer essas revisões da seguinte forma. Primeira e mais importante revisão. Em até 24 horas. Em até 24 horas. Fernando, eu preciso entre fazer o caderno e fazer essas revisões. Eu preciso fazer uma outra leitura de um PDF, fazer uma outra leitura de uma postilha, de um livro. De um livro eu não sugiro. Por quê? Porque livro é extenso. Livro é para a jurista. Livro eu não sugiro. Sugiro sempre a postilha. Sempre a postilha. Postilha. Seja em PDF, seja a postilha física. Eu sugiro que vocês leam sim. A não ser que a aula que o professor deu aqui foi tão boa, foi tão longa, tão legal, que permite você ter todas as anotações. Mesmo assim, eu sugiro que você dê uma olhada na tua postilha. Dê uma olhada lá, leia exatamente o que é que está lá escrito. E aí, o que você vai fazer? Você vai atualizar o teu caderno de anotações. Ou seja, você vai preencher mais no teu caderno de anotações aquilo que talvez o professor não tenha falado. Ou que ele falou, mas que você acabou passando batido. Então, quanto mais rico for o teu caderno de anotações, maior está a chance de aprovação. Por quê? Eu vou explicar. Porque quando você tem um bom caderno de anotações, isso te evita de ter que assistir de novo, aulas. Isso evita de você ter, digamos, evita de você errar questões, porque está aqui no teu caderno de anotações. Esse caderno de anotações, ele muda de nome. Ele vira caderno de revisões. Quando? Quando você acaba cada tópico desse aqui. Isso aqui não é um tópico do edital? Vamos lá. Edital, Polícia Militar, Direito Penal, tópico 1. É, sei lá, princípios da aplicação da lei penal. Tem a aplicação da lei penal do tempo, aplicação da lei penal do espaço. O professor, quando ele vier da aula, ele vai dizer o que é, que aula ele vai dar, sobre o quê? Você anotou o nome do conteúdo e vai procurar o nome desse conteúdo no edital. No edital do teu concurso. Por quê? Porque tem concurso que muda um pouco o nome, apesar de ser a mesma coisa. identifiquei, ok, assim que eu fechar esse tópico, por exemplo, fechou tudo de lei penal do espaço, do tempo, tudo sobre aplicação da lei penal, fechei esse tópico, significa o quê? Que agora eu fechei um tópico para fazer as minhas revisões. O ideal é você fazer essa revisão, a primeira revisão, em até 24 horas. Mas pode ser que o professor não feche aquele tópico, aquele pequeno tópico do edital, em uma aula, em três horas de aula aqui, né? Ele dá três horas, não é isso? Três, quatro horas de aula. Pode ser que ele não feche. Se ele não fechar, não tem problema. Mas o que você anotou no teu caderno de revisões, eu quero, quero não, sugiro que vocês façam uma revisão 24 horas. Por quê? Porque tem uma, tem um pesquisador, uma pesquisa científica, que o cara simplesmente esquece, ó. A tua linha do esquecimento. O que você aprende, fica 24 horas, depois ela vai caindo. Conforme vai passando o tempo, né? Conforme vai passando o tempo, você vai esquecendo, vai esquecendo, vai esquecendo. O que é que permite você não esquecer? É você revisar. E qual é a revisão mais importante? É a de 24 horas. Por quê? Porque ela estrutura tudo o que você aprendeu, ela organiza no teu cérebro. Fernando, é melhor fazer até 24 horas ou é melhor fazer no mesmo dia? Se você puder fazer no mesmo dia, melhor ainda. Depende de cada um. Como você estuda à noite aqui, né? Talvez não dê tempo para chegar em casa. Tem gente que sai daqui e vai estudar outra coisa à noite. Aliás, uma, duas horas ainda, né? Eu sugiro que vocês façam a revisão. Olhe o caderno de vocês, leia a portilha do que foi dado no dia. Matéria dada, matéria vista e revisada. Isso permite você aprender muito mais. Ela entra com muito mais facilidade. Revisão de 24 horas. Fernando, depois eu tenho que revisar de novo? Aí você vai revisar de sete a oito dias aquele teu tópico do caderno de anotações, do teu caderno de revisões. Sete dias. Depois de sete dias, você vai revisar quinze ou trinta dias. Quinze ou trinta dias. Com quinze dias que você está revisando isso, ou no máximo com trinta, eu sugiro que seja com sete ou com quinze dias. Você vai fazer uma coisa chamada, bicho papão de alguns concursos. Questões. Fernando, quais os momentos de se fazer questões? Em que momento eu devo fazer questões? Depende. Qual é o objetivo de se fazer questões para concurso? Testar conhecimento. É um. Pegar a manha da banca. Dois. Perfeito. O que mais? Aprender com os erros. Perfeito. Show de bola. Testar o seu emocional durante as questões. Exatamente isso. Então, cada objetivo ao se fazer questões, tem um momento de ser feito. Por exemplo, tem concurseiros por aí, por aí, estão aqui, que ele estuda, ele estuda, e assim que ele acaba de estudar, ele vai testar o conhecimento dele. E ele vai e faz, sei lá, dez, vinte questões. Ok. Ele vai acertar? Há tendência a acertar muitas questões. Por quê? Porque é covardia. Ele acabou de ver aquilo ali. Agora, se ele nunca mais fizer aquelas questões, ou demorar muito a fazer, ele vai se enganar. Ele vai achar que ele está bem naquele tópico do edital. Porque no dia que ele fez questões, ele acertou várias. Só que vai passar meses, e no dia do concurso, pode ser que ele não lembre mais. Então, qual é o tipo de questão que eu devo fazer assim que eu vejo o meu conteúdo? Você vai fazer o seguinte. Você vai estudar o teu conteúdo. Digamos que você estudou a aplicação da lei penal. Vamos lá. Vamos nesse exemplo aqui. Aplicação da lei penal. Tópico 1, lá do edital. Assim que eu fechar a aplicação da lei penal, eu vou ter um caderno de resumos, né? Que é um caderno de revisões agora. E aí sim, eu posso fazer questões só, só desse tema. Só desse tema. Então, aqui, eu posso fazer questões. Que eu chamo de bateria de questões. É uma bateria de questões. Mas antes disso, Fernando, eu posso fazer questões? Você deve. Sabe como? Aqui, ó. Aqui você vai fazer questões... Resolvidas. E aqui mora um grande problema de muito concurseiro. Quando você lê um conteúdo, você estuda um conteúdo, e você, em seguida, faz questões que não são resolvidas, eu digo em seguida, na mesma hora, no mesmo dia, o que é que pode acontecer? Você pode criar falsas memórias na sua cabeça. O que é que é isso? Você acabou de ler um conteúdo, aí você vai, agora eu vou fazer questões. Só que você faz questões com o objetivo de aprender mais. Mas essas questões não são resolvidas. São questões que você precisa descobrir qual é o certo. E nessa hora, você processa aquela informação na sua mente. Quando você processa essa informação na sua mente, você está codificando algumas informações lá. Então, você olha para a questão, eu acho que é a letra A. Não tenho muita certeza, mas eu acho que eu vi esse conteúdo aqui. Eu acho que é a letra A. Aí você vai lá e, pam, marca a letra A. Quando você vai olhar o resultado, não é a letra A, é a letra C. Mas como você processou aquela informação de que a letra A era a resposta, fica levemente aquela informação na sua mente. O que é que vai acontecer? Lá na frente, quando você for fazer o concurso, se aquela mesma questão cair, ou até antes disso, quando você for fazer questões, quando aquela mesma questão cair, você tem a tendência a querer marcar aquela letra A de novo. Porque está vagamente na sua memória. E aí acontece aquele caso que pode ter acontecido com vocês, que é de eu errei de novo a mesma questão. Puta que pariu. Já vi essa questão, eu já rei duas, três vezes. Exatamente. E às vezes é só por conta disso aqui. Só porque você resolveu questões não resolvidas na hora que não era para resolver. Então, nessa hora, o que é que você vai resolver? Questões resolvidas. Para quê? Qual o objetivo de eu resolver questões já resolvidas? Conhecer a banca, memorizar a resposta correta. Memorizar, né? Aprender, na verdade. E, que é conhecer a banca. É saber, na verdade, saber como a banca vai te cobrar o que você está estudando. Porque uma coisa é, o professor chega, ó, lei penal do espaço é assim, local do crime, pá, vá, vá. Mas, o professor não diz aqui, quer dizer, deve estar dizendo, não sei, mas geralmente, quando está dando aula, ele não fala como que a banca cobra. Então, não adianta eu saber o conteúdo, saber o que é a lei penal do espaço, saber qual é a teoria, se eu não sei aplicar isso na prática, em questões. Então, quando eu faço questões resolvidas, eu estou fazendo o quê? Sabendo exatamente como é que o concurso vai me cobrar aquele conhecimento que eu estou acabando de aprender. Então, saber como a banca me cobra, vai me cobrar aquilo que eu acabei de aprender. É um objetivo. Segundo objetivo, memorizar a resposta correta, a forma correta de resolver. Terceiro objetivo, conhecer a banca, porque nem sempre elas têm os mesmos entendimentos. Banca, FGV é uma, CESP é outra, né? Funvestre. Então, cada banca tem uma certa forma de entender determinados conteúdos. Então, quando eu faço questões resolvidas, é para isso. O ideal é eu fazer questões, primeiro, da banca que eu estou visando o meu concurso. Se eu vou fazer concurso, que a banca geralmente é CESP, é bom fazer questões só CESP. Beleza, Fernando. Fiz, então, questões resolvidas assim que eu vi o conteúdo. De preferência, no mesmo dia, fazendo minhas revisões de 24 horas e fazendo algumas questões resolvidas. E isso vai assimilar bastante o conteúdo. Depois disso, fiz revisões de 7 dias, fiz revisões de 15 dias. E aí, com 15 dias, o que você faz? Entra com a bateria de questões. E essa bateria de questões, eu sugiro que vocês façam dentro de uma hora. E por que dentro de uma hora? Para que você possa medir quantas questões você faz em uma hora. Porque isso vai ser necessário, essa informação, por dia do concurso. Porque se você está fazendo só 5 questões por hora, e você tem 120 questões para fazer em 3 horas, não vai dar tempo. Na hora de fazer a matemática, ela não bate. Então, você tem que estar fazendo ali 20, subindo para 25, 30 questões por hora. Então, quando você vai fazendo bateria de questões e medindo de hora em hora, o que é que você está fazendo aqui? Você está pegando a prática de fazer questões. E aí, para que serve essa prática de fazer questões? Qual é que eu respondeu? Para aprender com os erros. Para saber como é que a banca pensa. Melhorar o tempo. Ou seja, melhorar a velocidade com que eu faço questões. Para ver como é que está o meu emocional ao fazer questões. Dá mais tranquilidade no dia do concurso. Porque eu sei que estou fazendo várias e várias. E, o que mais? Que é aprender com os erros, não é? A gente falou. Mas, como que eu vou aprender com os erros? Aí, vem aqui a dica. Quando você fizer questões, você vai ter um caderno. Você pode chamar o caderno do nome que for. Caderno de questões, caderno de aprendizado, caderno de anotações de questões, caderno de questões resolvidas. O que é isso? É o quê? Eu fiz, digamos que eu fiz em uma hora, eu fiz 30 questões. Das 30 questões, eu acertei 50%. Logo, eu acertei 15 questões. 15 questões são erradas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas minhas 15 questões erradas e vou passar para o meu caderno. Eu vou resolver novamente essas questões erradas. Resolver novamente questões erradas. Como, Fernando? Eu vou pegar o meu caderno de revisões e vou resolver essas 15 questões comentando com minhas palavras, com meu entendimento, essas 15 questões que eu errei. Vou comentar. Fernando, e se a minha resposta não estiver no meu caderno de revisões, no meu caderno de anotações, significa o quê? Significa que o professor falou e eu não anotei. Significa que eu passei batido. Que as minhas anotações estão ruins. Entende agora por que faz sentido a divisão daquilo lá, da qualidade técnica dos estudos, aquela onde eu divido qualidade, assistir aulas, revisões, anotações, questões, tudo dividido. Então, quando eu faço aqui, eu fiz 30 questões e acertei a metade, significa que eu não lembrei da resposta correta. Então, em algum lugar para trás está o erro nos meus estudos. Onde está meus erros nos estudos para que eu possa corrigir e não fazer como os concursos lá fora, que apenas aumenta as horas de estudo e continua no mesmo erro? Não. Vocês não vão continuar nos mesmos erros. Vocês vão identificar e vamos consertar juntos. Então, 30 questões. Acertei só a metade, outra metade eu não lembrei. Em algum lugar do meu processo para trás foi falho. Onde foi? Eu vou procurar essas questões, vou resolver essas questões, vou procurar a resposta no meu caderno de anotações. Tem no meu caderno de anotações? Tem. Se tem aqui no meu caderno de anotações, não está aqui. Está onde? Está nas minhas revisões. Então, minhas revisões estão falhas. Ou eu não fiz, ou fiz sem qualidade emocional, de formas que preenchesse aquele conteúdo na minha cabeça. Em algum momento, está o erro. Então, se está no meu caderno de anotações e mesmo assim eu errei, foi nas minhas revisões que eu falhei. Não, Fernando, não está no meu caderno de anotações. Se não está, então a falha está para trás. Ou o professor falou e eu não anotei, ou está na minha apostilha e eu também não coloquei, não atualizei. Se está na apostilha e eu não coloquei no caderno, é porque eu não li a apostilha direito na hora de fazer meu caderno de anotações. Está na apostilha, mas o professor não falou. Então, o professor talvez não tenha dado atenção àquilo, não dá para o professor falar tudo. Ele dá atenção a alguns tópicos. Por isso que é importante você ler o teu PDF e a tua apostilha, para poder encaixar as duas coisas e ficar um ótimo caderno de anotações, virar um ótimo caderno de revisões e assim te permitir acertar. Quando você mede a tua performance, 50%, acertar 50%, passa no concurso. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar meu erro? Já achei. Está no meu caderno de anotações, mas eu não lembrei. Então, eu tenho que investir em revisões. Eu tenho que investir mais em revisões. Eu tenho que fazer minhas revisões de 24 horas. Eu tenho que fazer minhas... De 24 horas não, porque não tem mais. Já vi o conteúdo, já não é mais de 24 horas. Mas eu tenho que fazer outras revisões. Ou seja, de 15 em 15 dias, eu tenho que estar fazendo revisões. E como é que é essa revisão? É você pegar teu caderno e realmente olhar, pegar uma caneta, marcar texto, ir anotando, fazendo o teu entendimento a mais daquilo ali, um comentário, e vai olhando e vai revisando aquilo ali. É coisa rápida mesmo. Mas essa revisão, ela vai fazer aflorar na tua memória conhecimento, conteúdo, para que você acerte mais questões. Se você não medir as questões, o que não se mede, não se melhora. Como é que eu vou melhorar se eu não estou medindo? Então, ao medir, eu posso me permitir melhorar. Então, se eu acertei 50%, na próxima eu tenho que acertar nem que seja 51%. Nem que seja 1% melhor a cada vez. E aí, a partir disso aqui, eu vou fazer, a cada 30 dias, no mínimo, um simulado. Para que serve o simulado? O simulado serve para que eu possa testar meus nervos, meu emocional, testar meu conhecimento, para ver qual exatamente das disciplinas eu estou mais fraco, qual disciplina que eu tenho que procurar o erro e consertar os erros. Eu tenho que saber quantos por cento eu fiz no simulado. Se eu fiz no simulado todo, lá, 50%, 55%, eu vou passar? Não. Significa o quê? Que eu tenho que melhorar a minha forma de estudo. Eu tenho que identificar e melhorar. Porque se eu continuar assim até o dia do edital, até o dia da prova, eu não vou passar. Por isso que é importante fazer todo esse processo, porque você tem a chance de corrigir. Fernando, eu tenho medo de fazer questões. Eu não faço questões porque eu tenho medo de, aqui, dar 10%. Você vai fazer uma coisa. Eu vou mandar um vídeo para vocês no grupo do WhatsApp, que é um vídeo de um webinário, que é a estratégia do que bom. Tudo o que acontecer na vida de vocês como concurseiro, você vai dizer, que bom. Fernando, eu errei questões. Que bom. Você tem a oportunidade de consertar o teu erro, aprender com esses erros e não errar mais. E é melhorar a tua performance de formas que no dia do concurso você passa. Fernando, o meu simulado foi muito baixa nota. Que bom. Você tem a oportunidade de aprender aquelas questões que você errou. Sempre. Que bom. Fernando, deu um problema aqui. Que bom. Você tem a chance de ser uma pessoa melhor, de resolver problemas. Sempre isso. Porque quando você utiliza isso, essa estratégia de dizer que bom, você está preparando a tua mente, para a tua mente procurar algo na tua vida que seja realmente melhor. E sempre tem. Sempre tem algo. Sempre tem uma chance. Sempre tem uma saída. Sempre tem. Agora, quando você desiste antes disso, aí as tuas chances vão para o saco. Beleza, galera? Então é isso. Agora eu quero ensinar para vocês. Eu quero encerrar com vocês só com uma pequena meditação. Cinco minutos. Que é para que vocês façam essa meditação antes de começar os estudos de vocês. Todas as vezes. Vai para casa agora. Antes de começar o estudo, marca no celular. Cinco minutos. É até dez horas nós, né? Falta dez minutos. Cinco minutos de meditação. Cinco minutos antes de começar a estudar. Todas as vezes. Você vai parar e vai fazer essa meditação. É uma delas, né? Tem várias. Eu vou passar durante o curso. Outras. Vai dar sono? Vai dar sono. Já tem gente com sono? Tem. Isso é bom? Isso é ótimo. É excelente. Beleza? É excelente. Tchau.